Furou, vidinhas, ó, o pneu da moto. Ontem saí com ela, aí hoje quando eu acordei que eu fui olhar, furou, aí o rapaz foi levar pra remendar. Minha pretinha, minha gente, meu primeiro transporte assim que eu comprei, quando eu comecei aqui na internet, vocês lembram? Ó, é pra aí. Meu Deus, não me desfaço dela de jeito nenhum, eu amo, pô. Quando eu tô na cidade eu rodo só com ela aqui. Que é de boa, que eu vou fazer rápida e eu sempre rodo com ela. Quando eu tô aqui na cidade eu rodo mais com ela porque é rápido, abro o portão, boto pra fora, vou ali fazer minhas coisas. Com o carro eu só rodo quando eu vou viajar. Inclusive hoje eu vou ter aula pra pegar nele e dirigir. É, vidas. Eu chorei tanto, minha gente, assistindo esse vídeo. No meu tem que ir no aplicativo lá que não pode falar o nome aqui porque senão é o Instagram. Aí eu fico, passa vídeo de todo tipo. Aí eu sempre assisto antes de dormir pra pegar no sono. Aparece vários vídeos emocionantes assim, sabe? Aí eu fico todo chorando. Não consigo te esquecer E agora estou vivendo por viver Com o coração sofrendo sem te ter Ó, agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Não é porque é da minha irmã não, viu? Mas nesse perfume aqui, de Carlixa, quando eu chego nos cantos, quando eu chego na academia, minha gente, o povo para aqui assim, ó, pergunta, os caras ficam tudo doidos. Que mulher cheirosa, que mulher cheirosa. Diga, é o perfume da minha irmã! Toma banho, né? Eita, vidinhas, ó! Começou com tudo, a todo vapor, o calçamento aqui da rua. Ó, lá em cima já começou a calçar pra descer até lá e depois pra cá, ó. Arrasou, minha gente! Tô indo pra academia andando hoje, gente, ó. Minha casa é ali e a rua da academia é essa daqui, ó. Lá no comecinho já é academia e dá pra ir andando tranquilo. E também vou andando porque o pneu da moto ainda vai chegar, né? Foi ajeitar. Cheguei na academia colocando o meu negócio que eu não sei o que é. Ô, não sei o nome disso. Pra não machucar minhas mãozinhas de moça. Ou não foram os caras no arranho. Estou com tanta saudade. Volta pra mim. Que eu te amo de verdade. Meu bebê. Essa é a melhor hora, ó. Quando você faz o quê? A melhor hora é essa. Quando eu olho pra ele, ele faz assim, ó. Por hoje é só. Mas amanhã tem mais. Eita, eita, eita. Eita, quem chegou aqui? Peraí, xô. Olha, babau. Cuenta, se alongando. Agora vem cá, moleque. Cadê? 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 Vem aqui. Cadê? Não corra, não. Cadê? Mas lá, já que eu já tô terminando. Não, doutor Ricardo não botou, não. Foi na tua também. Cadê? Você jogou fora, foi as gorduras. Cadê, hein, menina? Que mulher? Bati dessa. Sai pra aí. Cadê o tênis? De 8.600. Esquenda. Tu viu? E eu sempre por você. Eu dizia, não, é original. Eu confio no babau. Foi bater lá, elas de hoje. Não, não tem um valor desse. É, o problema não é nem ser Paraguai. O problema é você ter pago o valor e não... Então, o problema foi esse. Sim, mas a pergunta que não quer calar. Cadê? Cadê? Doutor Ricardo jogou as gorduras fora. Ela é pra ter botado, ó. Igual na minha que eu botei, hein? Oxa, que original. Natural. Receba! Terminei o treino, ó. Aí sentei aqui na porta da academia pra comer minha barrinha de cereal. E sério, vidas. E eu fui pra São Paulo, né? E marquei ele pro papado e tudo. Ainda fui no doutor e fiquei com medo de fazer, ó. E acreditam? Hum? Até hoje. Eu não sei com que coragem eu fiz essa da barriga, que eu sou fresco. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que eu tenho um pavô. E aí tá cuspindo. pavô de agulha, sou fresco pra agulha. Até hoje eu não sei com que coragem eu fiz essa aqui. Mas eu quero fazer, viu? Olha aí. Quero tirar isso aqui, ó. Eu tinha dito Carlinhos. Também que eu vou fazer também. Olha aí. Que ele te faça. Ó. Quero ficar assim sem precisar procurar ângulo, sabe? Tchau. Tchau.